Uma das principais dúvidas que os colegas que acabam perguntando para mim é com relação à avaliação. E nesse vídeo, falando ainda sobre os tipos de avaliação, nós vamos falar sobre avaliação formativa, que é uma grande dúvida que os colegas têm em poder montar esse tipo de avaliação e o que ela é. Então, no caso da avaliação formativa, ela é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Isso daí nós podemos ver com diversos autores destacando esse detalhe. Por exemplo, o Zabala, que é um autor espanhol, ele fala muito sobre a estratégia da avaliação formativa. Então, no contexto da avaliação formativa, a gente pode colocar como sendo o quê? Ela é uma maneira de você poder diagnosticar as dificuldades e os obstáculos e também ali te dar uma ideia de um possível replanejamento da sua prática pedagógica. Então, ela é um acompanhamento ali que você pode fazer da aprendizagem, identificar possíveis lacunas que precisam ser preenchidas ainda, identificar conquistas, não é só as lacunas, mas as conquistas, qual é o verdadeiro desenvolvimento deles e também faz parte do quê? Faz parte daquela condição da avaliação do ponto de vista mediadora. E, em cima disso, é importante você indicar ao aluno o que ele precisa fazer, o que ele precisa revisar, o que ele precisa estudar, o que ele precisa elaborar, para ele poder superar as dificuldades e estabelecer ali uma relação de forma com que o desenvolvimento dele passa a ser real. Então, nesse contexto, as estratégias que o professor deve buscar são estratégias do quê? De incentivo mesmo para o aluno. E essa análise, ela permite o quê? Ela permite fazer com que o aluno passe a ter consciência do que ele precisa fazer para poder subir os degraus que ele precisa subir. Então, nesse tipo de avaliação, até os erros são valiosos. Por quê? Ele, corrigindo esses erros, ele consegue permitir uma aprendizagem verdadeira, em diversos sentidos aí. Então, o objetivo é o quê? É dar uma amostra do conhecimento que eles têm com relação a fazer algum tipo de teste. Também é monitorar a aprendizagem no sentido de ter um feedback. Ele ajuda a identificar, a ela ajuda a identificar as forças e as fraquezas que o aluno possui. Também, ela pode ser vista como um quê? Como um pré-teste, como eu já falei, né? Ela trabalhar na função de pré-teste. E o principal, para nós, é poder indicar qual é a qualidade também do nosso material. Quer dizer, se ele está ali dentro do que o aluno espera, não o que nós esperamos. Porque muitas vezes a gente monta alguma coisa pensando o quê? Pensando no que é bom para nós. E, de repente, ali, alguma coisa fique um pouco diferente e, para eles, não é uma condição ideal. Então, depois de ser feita aí uma avaliação formativa, ela vai poder indicar se vai ser necessário aí uma adaptação nos testes nos testes ou nas provas que vão ser realizadas ao longo do período, né? Em cima disso, ainda, as questões que são possíveis dentro de uma avaliação formativa são as que eu destaco aqui. Quais as dificuldades que o aluno possui? Então, você abordar o aluno nessa condição, perguntando para ele quais são as dificuldades que ele possui, quais os obstáculos que ele tem com relação a isso. e os avanços, você poder verificar também os avanços que o aluno tem ao longo do processo de aprendizagem. Na avaliação formativa ainda, ela vai dar o quê? Ela vai dar uma ideia e tem como objetivo você conhecer melhor o seu aluno, de acordo com as competências, o estilo de aprendizagem que está lá no módulo 2, quais são os interesses que esse aluno tem, quais são as técnicas que ele tem para poder estudar. Então, isso daí seria o quê? Seria uma ideia de avaliação diagnóstica, que é formativa também, nesse sentido. Constatar o que está sendo aprendido. Então, o professor, ele pode recolher as informações de maneira contínua e com diversos procedimentos, de forma com que ele pode julgar e verificar o grau de aprendizagem em relação a toda a sala ou em relação a um aluno. Você poder fazer ali uma comparação em termos de desempenho do aluno com a sala que ele está inserido. Adequar o processo de ensino também é uma forma e um objetivo da avaliação formativa. Então, você adequar esse processo de forma com que os alunos, como um grupo, e dentro desse grupo tem sempre aqueles que têm aquelas dificuldades. E em cima disso é que você vai direcionar o aprendizado desse aluno, uma vez que a sala de aula invertida permite isso daí também, né? Você poder atender os alunos de uma maneira individual, usando a sala de aula invertida. Ainda assim, é importante destacar que cabe uma análise e reflexão também com o uso da avaliação formativa. Então, essa análise e reflexão é sobre o sucesso que pode ser alcançado em cima dos objetivos de aprendizagem que foram colocados e a revisão de acordo com os resultados que isso daí pode apresentar. Tem alguns exemplos que depois eu vou estabelecer, mostrar para vocês, como vocês podem montar, baseado em quê? Baseado naquelas perguntas que eu falei anteriormente, das dificuldades, dos obstáculos e dos avanços. Isso daí seria o quê? Seria extremamente importante dentro do processo e para você poder utilizar como sendo o quê? Como sendo uma avaliação formativa. Tchau. Tchau. Obrigado.